nova manhã, tome nota, com Heródoto Barbeiro. Bom dia Heródoto Barbeiro, tudo bem? Tô lembrando de um conselho da minha mãe. Diga lá. Se você não fizer isso, cê vai tomar um cascudo. É. Não falhava um. Não, né? Não. Seguia direitinho os conselhos. Mas olha, eu já trouxe a colinha, mas não vou falar da colinha. Diga. Vou fazer uma correção. Diga. Nós lá no jornal, no jornal, divulgamos que o cidadão que morreu no Guarujá foi vítima de fake news. Sim. Não é verdade. A polícia ontem desmentiu o fato, dizendo que na verdade era uma briga por causa da mulher de um que era ex do outro e outro do outro e as pessoas que bateram no rapaz e o mataram, né? Ah, não foi, não foi fruto da internet, não foi fake news. Uhum. Isso não quer dizer que a gente não tem que tomar cuidado com fake news. Claro, claro. Tem que tomar. E há aquele caso também da mulher que morreu e a gente contou aqui. Mas tô dizendo isso porque não a notícia não tava exata, né? Uhum. E seria bom a gente dar essa correção. É, a primeira versão, né? Pra esse crime no no Guarujá foi de que esse homem teria furtado uma motocicleta e aí alguém gritou, pega ladrão, pega ladrão e as pessoas cercaram esse homem e o agrediram e ele foi parar no hospital cinco dias depois morreu e e e no Guarujá nove anos antes aconteceu de fato um caso de fake news, uma mulher foi 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 linchada e e morreu eh por conta de um de um boato que surgiu em redes sociais, mas nesse caso que cê tá ressaltando hoje aparentemente tem um componente passional aí na história, né? Segundo a polícia, né? Uhum. E a polícia inclusive tem o nome dos caras e tudo mais inclusive tem. Um deles foi preso já inclusive. É. É. A foto de um deles com um pedaço de pau que bate na cabeça do rapaz, o rapaz cai no chão, ele continua sendo agredido. Uhum. Então foi uma briga de caráter passional e e não uma fake news. Não teria havido esse 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 falso furto da motocicleta que teria desencadeado essa ação e sim já seria alguma coisa ali mais ou menos planejada pra pra agredir mesmo esse rapaz. Tá feito esclarecimento. Obrigado Heródoto. E o Heródoto segue com você a partir de agora no Jornal Nova Brasil. O Nova Manhã fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta a partir das cinco da matina. Eu conto com a sua audiência. Até lá, tenha uma ótima quinta-feira.